A Cabeça Santa Olá, Cabeça Santa Ah, bom, assim tá bom Are you ready for fun? Are you? Oh, we are Let's sing, let's dance Put your own hands Vou acabar de ver aí embaixo tudo Estes meninos gostam de dançar, como é que é? Tu és o sol que te acelme, baby O que me inspira e me acalme, baby É ti que eu amo, I do, I do É ti que eu quero, I do, I do Vai para o sol, be along to you Baby, I love you, I do, I do Baby, I need you, I do, I do Baby, I love you, I do, I do Baby, I need you, I do, I do Dance, dance, go to your house Dance, dance, come on Dance, dance, go to your house Dance, dance, let's do it Tu és o sol que te acelme, baby O que me inspira e me acalme, baby If you love me, if you love me Cause I think I do Across the stars, baby Just for you My heart is all Be along to you Baby, I love you, I do, I do Baby, I need you, I do, I do Oh Oh Please, I love you, I do, I do Baby, I need you, I do, I do Dance, dance, go to your house Dance, dance, come on Dance, dance, go to the house Dance, dance, come on Babe, I love you, I do, I do Babe, I need you, I do, I do Babe, I love you, I do, I do Babe, I need you, I do, I do Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I want you. I do, I do, I do, I do. Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I want you. I do, I do, I do, I do. If you love me, cause I think I do. I cross the sides, baby, just for you. My body's all belong to you. Give me some good little howls. You see the rhythm of the night. Oh, yeah. This is surreal. Come on, everybody, put your hands up. You see the rhythm of the night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is surreal. You see the rhythm of the night. Oh, yeah. Come on, everybody. You see the rhythm of the night. This is surreal. I want you to see the rhythm of the night. Oh, yeah. Today you see the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. E os seus braços lá por cima, a cabeça alta E os seus braços lá E os seus braços lá E os seus braços lá por cima, a cabeça alta E os seus braços lá por cima, a cabeça alta O que é que você vai fazer se o mundo acabar amanhã de manhã? Você pode estar sem dinheiro, lascado e mal pago, mas leva na fé Você sente a Matimba descendo do fio de cabelo a ponta Eu falei Matimba O que é o que é o que? Matimba O que é o que é o que? Matimba Matimba O que é o que é o que? Matimba O que é o que é o que? Matimba Matimba E eu vou contar Um, dois, três e Matimba O que vai te tirar? Te vai tirar aquele vídeo Te desconectar Sua Vocês viram? O que é o que vai na cabeça, na pintura e no coração Essa dor, essa dor já pisca Todo mundo vai no chão Toc, 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 toc Toc, 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 toc É uma missão, é chiquitura e guitarrada É gostoso, muito samba, bate o pé Bala franca, tá no joelho Matiu, Matimba, mané O que, o que, o que, vamos dizer Matimba O que, o que, o que, Matimba O que, o que, o que, Matimba Matimba O que, o que, o que, Matimba O que, o que, o que, Matimba O que, o que, Matimba Matimba Sou livre, danço de graça Porque tudo parte da vida, eu sou fã O que é que você vai fazer Se o mundo acabar amanhã de manhã Você pode estar sem dinheiro Lascado e mal pago, mas leva a nascer Você sente a Matimba Descendo do frio de cabelo A conta do que, eu falei Matimba O que, o que, o que, Matimba O que, o que, o que, Matimba Matimba O que, o que, Matimba O que, o que, o que, Matimba O que, o que, Matimba 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 É zumba, é zumba Hey, 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 hey É zumba, é zumba A moda agora é dançar zumba Toda a gente curta este som Se quiseres bailar bem comigo Meu amor vais ver que é tão bom Eu salto para frente e eu salto para trás Lá na tua cintura põe as mãos do ar Um pulinho para cá e agora para lá Tu e eu zumba zumba não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Esta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Esta dança tu vais gostar É sim mesmo! É zumba, é zumba Hey, 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 hey É zumba, é zumba É zumba, é zumba É sim mesmo! Vem comigo e não te vais arrepender Eu salto para frente e eu salto para trás Quando a tua cintura põe as mãos do ar Um pulinho para cá e agora para lá Tu e eu zumba, zumba, zumba não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba, zumba, zumba até a noite acabar Hey, 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 hey Zumba, zumba, zumba comigo Hey, 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 hey As dança tu vais buscar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Hey, 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 hey As dança tu vais gostar Pelas minas eu te indicava a frente para quem É Zumba, é Zumba A dançar no meio A dançar É Zumba, é Zumba Zumba, Zumba, Zumba comigo Zumba até a noite acabar É Zumba, é Zumba Zumba, Zumba, Zumba comigo Esta é a dança que tu és me mostrar Zumba, Zumba, Zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, Zumba, Zumba comigo É esperança que tu vais gostar É Zumba, é Zumba É Zumba, é Zumba Boa pessoal Ora Ora então E esta próxima música É para indicar à Cristiana Que has gostado Parabéns Ora então Cristiana Esta próxima música É para ti É o Lebo Lebo Minha gente Lebo Lebo Que amor gostou Ah, eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ah, eu já não sei pra onde correr Eu fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou começar com ela Será que ela vai me querer Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor ou cumplicidade Eu não tenho carro Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta É do meu rato Ah, 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 ah Eu lepo lepo Eu lepo lepo Minha gente É tão gostoso É do meu rato Ah, 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 ah Eu lepo lepo Ah, 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 ah Eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ah, 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 ah Eu já não sei pra onde correr Eu fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou começar com ela Será que ela vai me querer Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor Ou cumplicidade Eu não tenho calo, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta É do meu rap Eu levo, levo É tão gostoso É do meu rap Eu levo, levo É tão gostoso, é do meu rap Eu levo, levo É tão gostoso, é do meu rap Eu levo, levo É do meu rap Eu levo, levo Eu levo, levo Eu levo, levo, levo Afunda na solidão E esse arrocha é pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vai vendo Vou usando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha um plano Pensava de nada A minha vida A minha agenda tava Disforçada A minha mulher A minha mulher O restaurante era calar E foi enganada Foi enganada Comprou essa ilusão Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar Na solidão E esse arrocha é pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Aqui o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vou usando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Enquanto você tá em casa Aqui o couro tá comendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vou usando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Aqui o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Obrigado. Amém. 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 Muito obrigada. Ora, está toda a gente bem disposta aí embaixo? Está mesmo toda a... Carma, carma. Está toda a gente bem disposta? Ora, eu queria dizer-vos que no próximo fim de semana nós estamos aqui bem pertinho. A vossa festa vai continuar, não é verdade? Ainda amanhã há festa, não é? O que é que vocês têm cá amanhã, já para dizer a quem não sabe? Rui Bandeira? Tia Maria da Peida! Ai, mas foi a Tia Maria da Peida! É a Tia Maria da Peida! Ela é a nosso vizinho! Nossa, não, meu vizinho! A Tia Maria da Peida é a nossa vizinha! Dizeste isso com a cúbica que sou eu. Eu disse ele... Pronto, ela, ela, ela é lá da nossa terra, é verdade. Ela é da nossa terra e então realmente somos muito amigos, não é verdade? E já não é a primeira vez que estamos juntos na mesma festa, no mesmo programa. Ora, mas queria dizer-vos que a vossa festa tem que estar repleta de pessoal, de público, mas no próximo fim de semana continua a festa noutros lados. E nós gostávamos de ver esta malta, que é toda muitíssimo simpática, gostávamos de ver-vos em Lustosa! Querem aparecer por lá? Não é muito longe? Em Lustosa? Não querem aparecer por lá? E nós vamos ter muita, muita música para vocês e quem sabe algumas novidades, que isto vai aparecendo sempre uma poesita ou outra nova, não é verdade? Entretanto, então nós vamos esperar por vocês lá em Lustosa. Mais uma vez, de vez em quando se quiserem dizer xau ali para o Sr. Camaraman, é capaz que apareça na internet e vocês possam ver por isso, apareçam lá, se vocês têm caras bonitas. O quê? Lustosa? Lustosa? Onde é? Lousada? Ah, sim, sim. Ah, era isso que estava a perguntar. Sabe que eu sou meia-mouca, eu tenho aqui umas coisas que me falam aos ouvidos. É Lousada, Lustosa, Lousada. Apareçam por lá, ok? Nós estamos a aguardar que vocês apareçam por lá. Também queria dar ali um abraço especial ali à sobrinha da Dona Dolores, que eu estou na terra dela, a Senhora do Pão Conjurice também, mas pelos vistos é ela que é a Senhora do Pão Conjurice e é a irmã. Ora, tem um pão conjurice que é maravilhoso, é daqui. Hoje não está cá a Dona Dolores, mas está cá a irmã e a sobrinha. Então vamos lá continuar. Para não esquecer, dia 13, vamos estar aqui bem partindo nas termas de São Vicente. Olá! Eu vejo-te passar, tu prendes-me um andar, as formas do teu corpo deixam tempo de cansar. Eu fico sem falar, eu fico sem falar, se és um sonho, eu nunca mais quero acordar. Ei! Acende este teu coelho, este desejo, o teu fogo guarda no teu beijo, o teu corpo todo o que rejo. Ei! Estes teus olhos definiu-te lá atrás, todas as presas nessa pele olhada, esta noite será tudo ou nada. Chega para tudo a mim e deixa-me ser, deixa-me fazer, tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Entrega-te-te a mim e serei para ti, tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Oh, 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 porque és só tu e eu, és só tu e eu. Oh, 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 porque és só tu e eu, és só tu e eu. Oh, 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 oh És, estes olhos dizem mil palavras Eu desprezo nessa pele de nada Esta notícia dá tudo ou nada Chega perto de mim E deixa-me ser, deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Entrega-te a mim e serei para ti Tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres Porque é só tu e eu 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 Sabes que eu não sou a ti, blá, blá, blá Quando eu digo que te quero, eu quero mesmo Por ti, nenhum perigo até amor Não soubebelo, mas às vezes adoro Oh, 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 oh É amor, eu te quero Oh, oh, oh Eu te venero Oh, 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 oh Só tu queres Mejar a tua porra, como se fosse mel Tocar os teus cabelos, sentir a pé Essa é a tua pele, a tua pele Tu deixas-me confuso e o impapai Oh, 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 oh Cada vez que se te습니다 do teu perfume Fico bem maluco, fico no lume Chega perto de mim e deixa-me ser, deixa-me fazer tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Entrega-te a mim e serei para ti tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres. Porque é só tu e eu, porque é só tu e eu, porque é só tu e eu. O porão te passa, ele domina, e a galera despedindo a linha, só paladeira, mas não patina. Chega pra cá, ele não rima, e a manchã vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço e a manchã vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Isso aí, imperador! Levanta o braço! Ei, a manchã vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço e a manchã vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Aí, imperador! Vai, Pedrinha! Por onde passa, ele domina, minha galera. Prendendo a linha, só baladeira. Passa o patina, chega pra cá e tô no clima. Ei, mas só vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço e a manchã vai ser chachão que tá mandando no pedaço. Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Levanta os braços, segura em cima, aí porra do! Imperador! Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo, imperador. Levanta os braços, segura em cima, só mexe embaixo. Boa galera, sound swing, sound swing. SλB! Super! Imperador, levanta os braços, segura em cima, só mexe em baixo É isso aí Só mexe em baixo Segura em cima, só mexe em baixo É isso aí Eu sou o fim Tenho amor à flor da fé Não tenho culpa de assim ser Meus pós têm cheiro de paixa Têm cheiro de prazer Ao amor eu procuro um caminho Sei que é difícil mas não há rodas e espinhos Eu sou o fim Eu fui feita para amar Tenho muito amor para dar Eu sou o fim Eu fui feita para amar E de corpo e alma me entregar Eu sou o fim Caio e levanto e me segui Mas o amor É o amor Tudo pode ser perfeito Eu sou o fim Eu fui feita para amar Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim Eu fui feita para amar Eu sou o fim Eu fui feita para amar Eu sou o fim Eu fui feita para amar E de corpo e alma me atrasar Eu sou assim Eu sou assim Sou mesmo assim Pois é Escolhe o teu par Hoje aqui à festa Quem não tiver também cansa esta Com furaná ninguém leva ao mal Misturar pechupa com o pirimbau Entra na onda Dança na raça Faça-se por mim no ritmo crioula Mexe e aquece Visto ao salão Soltá-lo por debaixo na volta da mão E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Braços voar Xala Ai Ai E quando toca Funaná Vamos gritar Ninguém leva ao mal É só misturar pechupa com o pirimbau E tem a onda E tem a onda Mas é da raça Vai explodir o ritmo crioula Mexe e aquece Visto ao salão Soltá-lo por debaixo na pala da mão E quando toca E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Lele Braços voar Soltá-lo por debaixo na pala da mão Soltá-lo por debaixo na pala da mão E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Lele Ué Passos no ar Soltá-lo por debaixo na pala da mão Soltá-lo por debaixo na pala da mão Baila-lo por debaixo na pala da mão Soltá-lo por debaixo na pala da mão E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Lele Braços voar Soltá-lo por debaixo na pala da mão E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Lele Braços voar Soltá-lo por debaixo na pala da mão E quando toca Funaná Vamos gritar Ué Lele Braços voar Soltá-lo por debaixo na pala da mão Ai, ai, ai O rei Soltá-lo Um, dois, três Agora os vossos braços lá no ar Toda a gente, vá Vamos dizer Lá para casa Olá Um Um, dois, três, quatro, go! Não quero separar-me de ti Nem sequer ou comigo Não quero perder o tempo Ah, ah, ah! Sabes que te quero a vivir Recordar de teu alento E que te deses lento Ai, 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 ai! Que no hay tristeza Perdar de tua sombre No horror de Me limited Que levantes concentro Ai, 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 ai! Me comparece Para dar de tua sombre Ai, oratai, a reconhecer o tempo Lento, lento, baila-me lento Assim com todo o sentimento Brinca, menina, não me deixe Lento, lento, se dá nos olhos E vivamos o momento Baila comigo, essas que me saem de sul Não quero separar-me de ti Não quero separar-me de ti E se quer um momento Não quero perder-te o tempo Tu sabes que te quero a viver A recordar-me do teu alimento E que me empieces de novo Ai, oratai, a Cristo Só que não há triste Para dar-me de um sonido No morro da bebida E que eleva mesmo se não Ai, oratai, a reconhecer o tempo E com a tristeza Para dar-me de um sonido No morro da bebida Lento, 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 baila-me lento Assim com todo o sentimento Brinca, menina, não me deixe Lento, 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 se dá nos olhos E vivamos e vivamos o momento Baila comigo E com a tristeza E com a tristeza E com a tristeza E com a tristeza Não me deixe Lento, lento, se dá nos olhos E vivamos o momento Baila comigo E com as quartzas Que de salida E com a tristeza Lento, lento, se dá nos olhos Lento, lento, lento E agora, quem não conhece este tema Não me toca Essas mãos Eu te disse que eu era inocente bem E não era esse homem que dizias ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs algodão Eu bem disse que te amava e tu não sei noção Eu fui chamado por repulhar a tua canção Mas não me importei e dediquei de coração E da resta do teu mundo eu não quis saber Viste todo o mundo, fiz tudo para ver Nem que fosse um sorriso já estava bom Eu tua fortemente tu tinhaes ouvido Deita mil motivos para confiares em mim Mas nada disso foi suficiente para mim Então agora não me toca Quero saber que não me toca Quero saber que não me toca Eu não quero saber do teu amor E então agora não me toca Não quero saber se não me toca Não quero saber se não me toca Para ti sou sempre um milão Não E eu te disse que era inocente baby Mas fui sincero Mas fui sincero No fundo tu saberes Mas ainda assim Tu Dizeres cada luz Me judiquei várias vezes por capriches teus Que o teu respeito matou o cupido em mim Mas digo-me Mas digo-se entrego e egoísta Não quero saber do teu amor E então agora não me toca 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 Pois não me toca Pois não foi falta de riso 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 Todo o amor agora vejo que foi vão Tudo foi vão, não Todo o amor agora vejo que foi vão Tudo foi vão, não O carinho que eu te dei Todo aquele mimo que eu te dei Todo o amor que eu te dei Todo aquele mimo agora vejo que foi vão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de braços Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se não me toca Não quero saber se não me toca Pra te sou sempre um vilão Então agora não me... Oh, yeah Oh, yeah Levanta o copo! Levanta o copo! Levanta o copo! Tira o juiz Olha pra ela e diz Eu sou o cachorrão Chimbra aí! Au, 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 au Vou te mostrar meu enchino animal Au, 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 au Vou te mostrar meu enchino animal Vem com a minha mãe Tira o meu bachim 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 Eu vi Vem que eu tinha ligado pra não se apaixonar Que no outro dia eu não ia te lindar Era só um lance, coisa de momento Mas virou chiclete Desse jeito eu não aguento Tive na festa Tomando cerveja Levanta o copo! Te chamei pra minha mesa Levanta o copo! De um risco! Olha pra ela e diz Eu sou o cachorrão Levanta o copo! De um risco! Olha pra ela e diz Eu sou o cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar meu estilo animal Au, 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 au Vou te mostrar meu estilo animal É isso aí! Como é que é Raul? Lu, eu tô com bom! Tchau! Acaí! Tchau, mano! Que o caramba! Tem que eu tinha vencido Pra não se apaixonar Que no outro dia Eu não ia te liga Era só um lance Coisa de momento Mas virou chiclete Desse jeito eu não aguento Chegou na festa Tomando cerveja Levanta o copo! Te chamei pra minha mesa Levanta o copo! Tu liga! Olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão É isso aí, marujo! Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou o cachorrão Eu não vi E cedro por capital Aqui chegou para arrasar Vamos lá e fora, galera Todo mundo Vamos lá e vai Vou te mostrar meu estilo animal 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 Agora que evolui Levando a capital, ajeitando meu amor Não para nem agite que a festa como sou É dançar, é alegria, é chave e curtição Fala isso que contagia, desejo ser do céu Dando, 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 me tava, faz o seu corpo mexer Por isso eu vou dar balada pra agitar com você Dos ribólicas parecendo um bambolê Balança, balança, que eu vou junto com você O velho é emoção, não tem nenhum motor Agora que malou Oh, 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 oh Levando a capital, agitando meu amor Oh, 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 oh Não falo a minha gente que é dessa coleção Oh, 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 oh Levando a capital, agitando meu amor Oh, 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 oh Não falo a minha gente que é dessa coleção Oh, 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 oh Levando a capital, agitando meu amor Oh, 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 oh Levanta a capital, ajeitando o meu amor Tu fala, minha xixi, que a festa começou Brinho mal, brinho mal, brinho mal O namá que lhe crê Eu gostava de ir aqui em cima com as duas meninas a dançarem comigo Por que que não? Ai, na palha, ué Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada e não lhe falta nada Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada, a máquina está quitada Brinho mal, brinho mal, brinho mal Hey, uma máquina incrível Capitão La máquina de siesta Tu nunca has visto tan chica como yo Tan triste e atrevera calente como yo Uma onde gotas e tá como yo Una bonequita tan boa má como yo É sul, é sul, é sul, é o meu controle É ser e te pone fuera del control Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada e não lhe falta nada Está turbinada, está toda turbinada Está turbinada, a máquina está quebrada Brinho mal, brinho mal, brinho mal Ah, 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 ah A seguir é aquela privacê que a gente sabe Ok? Vamos lá. Turbinada, está toda turbinada, turbinada e não lhe volta nada. Está turbinada, está toda turbinada, está turbinada e não lhe volta nada. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir até tuxar-me. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir até tuxar-me. Está turbinada, está toda turbinada, turbinada e não lhe volta nada. Está turbinada, está toda turbinada, turbinada e na máquina está quitada. Está turbinada, está toda turbinada, turbinada e não lhe volta nada. Está turbinada, está toda turbinada, turbinada e na máquina está quitada. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir até tuxar-me. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir até tuxar-me. Socorro, estou a apaixonar-me, é impossível resistir até tuxar-me. Socorro, estou a apaixonar-me. Let's go! Ele está cantando que se senta em refrigas A sedução na hora de bailar A quaterombre de mitos cadeiras A quaterombre con ave Milares que tu corpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa V dla bomba emeaj Все i Sam Es pura adrenalina que por dentro me atrapa V s u e l a vol l l l l l l l l l I O r l 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 O r L l l l l l l o r l 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 É uma sensação rar de um corpo E se tem que fazer o controle Jennifer Lopes É uma sensação rar de um corpo Escucha, baby, se só supieras Tu tens algo que me has de tirar Tu movimento já me acelerou Quando pensamos, não posso parar Te acolheras de mim e dificulta, não me tiras Quando me tocas, eu começo a melhorar Um vento teu, eu como minha medicina Llevá-me ao céu a voar Se fosse fora, eu não te enganaria O que pensamos, temos que terminar Vamos a ser o amor como que um dia Llevá-me ao céu a dor É que teu corpo é pura adrenalina Que por dentro me atrapa E tem amor de la loucura É que teu corpo é pura adrenalina Que por dentro me atrapa E tem amor de la loucura Souvelha adrenalina Suba-la, 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 suba-la I left a note on my repost Sent up to repeat the yesterday mistakes What I tend to do when it comes to you I see only the good selecting memories It makes me feel, yeah, it makes me feel I never met Someone so different Now here you go, you follow me Now you follow me So where it goes, I follow, follow, follow Oh, 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 oh I can't remember to forget you Oh, 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 oh So baby, I should let you go But when you look at me, do you remember me? It's us kissing in the moonlight Oh, 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 oh I can't remember to forget you Oh, 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 oh It's the only good selecting memories And when you're amazing, it's the way you make me feel I never, I never, I never, I still can know Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O próximo tema nós queremos que toda a gente cante connosco. Com certeza que está no ouvido toda, toda a gente. E então nós queremos ouvir toda a gente a cantar. Jerónimo. 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 Hey! Can we feel it? No one's coming back. We can feel it. We can reach this gap. Can we see you? To the curtsy when you wanna fall. When I lost it. When I broke my head. But it's all sad. Didn't understand. If you're waiting. To the curtsy when you wanna fall. So be norma. So say, Jerónimo. Say, Jerónimo. Say, Jerónimo! Say, Jerónimo. Say, Jerónimo. Can you feel my love? Finds a way, finds a way, finds a way Can you feel my love? Finds a way, finds a way, finds a way When the rap's in, moving way too fast Impression, matters in this fight Make me sleep, to the heart, see what I want to find So say Geronimo Say Geronimo Say Geronimo Say Geronimo Say Geronimo Say Geronimo Can you feel my love? Find a way, find a way, find a way Can you feel my love? Find a way, find a way, find a way Where I'm just and boy, where I'm lost and coy Where I'm good and coy The wonders of the world Where I stand with a broken man Where I found my friend The wonders of the world So say Geronimo Say Geronimo Say Geronimo Saint Geronimo Can you feel? Oh, that's the way, that's the way Oh, that's the way Saint Geronimo Saint Geronimo Saint Geronimo By the way, by the way Make me sleep Saint Geronimo Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração Na minha música Recordo-me hoje vagamente Quando era criança Brincava numa linda vila Artejo Tinha uma namorada loira E os amigos da escola Sexta-feira santa e era um cortejo E o meu pai dizia Filho, quando foste maior Tens de ser um engenheiro Oh, doutor Qual doutor seria eu? Qual doutor seria? Eu quero é cantar numa telefonia Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar E se escutares com atenção Traz o bater do teu coração Na minha música Ei, ei, ei E como tudo que a coisa promete A gente vê como uma chicleta Se prova, mas te guia e dá fora Se demora Como esta música Produto acabado Necessidade de consumo de águas E como tudo que se promete Nesta vida Chiclet, chiclet, chiclet 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 Au, 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 au Au, 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 au Chiclet, chiclet Chiclet, chiclet Chiclet Deita fora Chiclet Sem demora Chiclet Prova Chiclet Chiclet Mastiga Chiclet Chiclet Deita fora Chiclet Chiclet Sem demora Chiclet 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 Chamei à polícia Chamei à polícia Chamei à polícia E era um pago Eu não pago E era um pago Eu não pago Era um pago No restaurante Almoçava novamente Já peguei o café Um garçom pedante Chega-se e pôs-me a conta à frente Já morriu o gato e todo nos agos E aí perdicou o maior Eu não pago, eu não pago O gajo branco chamou os direitos E aí saquete de casa 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 Polícia Chamei à polícia Chamei à polícia Oh, oi Chamei à polícia Oh, oi Chamei à polícia E aí saquete de casa 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 Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado Maria chorando Começou-me a explicar E aí saí então Fiquei aliviado E dei graças a Deus Que ela foi no meu lugar Roda, roda, vida Salta, roda, bem De passar a mão na bunda Ainda não fui ninguém Roda, roda, vida Salta, roda, bem De passar a mão na bunda Ainda não fui ninguém Roda, roda, vida Salta, roda, bem Ainda não fui ninguém Oh, Maria Essa ceruba me agita Arrubita, arrubita, arrubita Oh, Maria Vira pra cá a tua fita Arrubita, arrubita, arrubita Oh, Maria Isso é bom que te exercita Vá de pé Arrubita, arrubita Ai, quando eu chegar a casa A bunda dança De tanta tanta ponte Eu só quero é pra Roda, roda, vida Solta, roda, bem De passar a mão na bunda Ainda não fui ninguém Roda, roda, vida Solta, roda, bem De este raio de ceruba De ceruba Já passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém salta, alegria وileiro man 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 Pra que é que tu me deixaste na mão Eu já dou o fato de pensar em ti Tu tens uma mania que eu te adoro Conosco pessoal Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Beija-me na boca e chama-me taça Beija-me na boca e chama-me taça Comprei uma graça em Cansal Garcia Para beber mais a hiana Preparámos uma festa Hoje é noite de fuleira Já temos faves e terradas Já temos o vinho e serrinhadas E a Mácia com o seu vinho acordeão Dá-os acordes e dá um refrão Venham daí rapaziada Começam a festa, não tarda nada E esta noite é sempre lá Porque agora a noite está a pra vir Pedrinha Pedrinha Chico e filhinho 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 Aos esses pelo relacina E depois de mais um chute nas retretes Acordei numa tripe de heroína E só bato-o em bicudo e joanetes A noite vem já e malatina Ele é o melhor da cantadeira Bato-o em bicudo e borbulhas E brilhas tiras E trólicas cruticas na carreira Chico e filhinho Joel Chico e filhinho Joel Chico e filhinho Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia É verdade É verdade Um dia 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 Estás à janela Estás à janela Eu estou portingue! E... Cucu! Olá! Está bem disposto? Ora, e o próximo tema é indicado aos resistentes. Todos vocês ainda cá presentes, que estão a segurar as paredes da Igreja para não caírem. Estão ali a segurar as mesas e as cadeiras. A toda a gente veio da Torreira. A toda a gente veio da Torreira. A toda a gente veio do tridofilia. Ora, quem será? Porquê que não veio para aqui o tridofilia? Eu acho que veio para a vinha. Porquê que ele não veio? Fazíamos a farra. Fazíamos a farra, não é? Oh, Magalhães. Eu não o conhecia, mas já o ouvi falar e sim. Vai escarar a tira aí cá. Deixa o vinho, Márcia. Vai indicado... Ah? O quê? Ah? Dicado aos nossos técnicos. Dicado ao Sr. Paulo, ali atrás da Cámara. Ali a seguir à Cámara. Nós estamos a passar em direto na TV. Ah, Sr. Paulo. Já não. Pronto. Ainda bem, porque eu disse muitas as leiras. Dicado à malta que está a trabalhar esta noite ali, nas barraquinhas. À menina que vá arrastrada. Ao pão com chouriço. Vá arrastrada, sabe fazer pão com chouriço muito bom. Bem bom. Bem bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Cheira. O Tiago está a chorar que era uma música dedicada a ele. Tiago! A música para ti, Tiago. Olha, mas... É esta música. Há par, mas não temos nenhuma música de Vítor. É! Mas agora, muito a sério. Não se esqueçam de aparecer no próximo fim de semana em Drestosa, Lousada. E no outro fim de semana a seguir, em termos de São Vicente. Ora, a seguir a este tema, porque este é um bocadito paradito e tal. É o quê? Eu vou... É outra coisa. Eu vou... Duas musiquitas vão-se preparando. Duas musiquitas vão-se preparando para vir cá acima. Que eu quero ter cá a comissão de festas. Pois é, para se apresentarem à malta. A comissão. A comissão das festas. Aí, ó Guga, então... Pois é. Comissão de festas daqui um bocadinho, vem cá arriba. Hã? Pois é. Entretanto, olhai de bem, prestei de bem atenção ali, naquelas teclas daquele lado. É, são brancas, são brancas. São brancas? E brancas? Qualidade chinesa? Se calhar não. Deve ser de boa qualidade. E é, é. Não era sentido que tudo fiquei com o lado de você. Um cabelo. E de um cabelo que vem-te me encerrando. E de um cabelo que vem mesmo. Um cabelo. E da duas que encerram. E de um cabelo que vem-te, um cabelo. É um cabelo que vem. Então, em casa, que vem-te. É um cabelo. O teu rosto são a história e a memória De tudo o que já foi Eu senti que sem ti A vida era demais E tu, tu e eu Nós não somos iguais E tu és a razão Que as vidas de infernões Eu não sei, eu só sei Se não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu não eras assim Em quem acreditei Eres o bobo do corpo Quando já foste o rei E na nossa novela Eres protagonista Mas por teres o teu papel De ser o vigorista O inferno que eu passei Por estar-te para o teu lado E os amigos que perdi Por ter acreditado E essas roupas que tenho Marcadas no meu rosto A história e a memória Aquilo que hoje já foi Eu senti que sem ti A vida era demais Eu e tu, tu e eu Nós não somos iguais E tu és a razão Das vidas infernais Eu não sei, eu só sei Que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Só o teclado, Diogo Cordeiro! O teclado, guitarra! Graças a te, Matos. Graças a te. Diogo! Eu sou o que que senti, Anei não errei do mais. Tu e tu, tu e eu, Nós não somos iguais. E tu és a razão, Das vidas infertões. Eu não te quero mais. 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 Malta, perdeu-se um telemóvel, um Sony Xperia J, estou certo? É bastante importante, que é o telemóvel pessoal. Então, pedimos. Se encontrarem, venham ao palco e a rapariga identifica o telemóvel, ou aprova, telecinando, mandando uma mensagem, ou então vêm ter com esta malta e dêem o telemóvel. Obrigado. Agora é esperar. Pois, se não estivéssemos a fazer tanto barulho, até se telefonava para ele, a ver se eu o tocava. É que é mesmo urgente. Alguém encontrou este telemóvel? Parece que não. Ninguém encontrou assim um telemóvel aí, perdido, por aí. Se encontrarem, tragam ao palco. O telemóvel está com som? Está com som? Então tentem telefonar para ele, nós fazemos um minutinho de silêncio. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ninguém ouve telemóvel a tocar, não é? Pronto. Se alguém realmente encontrar este telemóvel, se encontrarem realmente o telemóvel, sejam conscientes e sensatos, por favor, que entreguem o telemóvel, porque também não gostariam que alguém ficasse com o vosso. Não é verdade? Não é verdade? Está bem. Entretanto, vamos lá continuar, pessoal, e não percam esta vossa energia. Até já. Hoje o dia é mortal Já não tenho tempo O papel já chegou E ninguém avisou Que esta casa mudou Sangrava por dentro Hoje o dia é razão Não vou deixar Que o medo Te vá levar Para longe de mim Vou tatuar Sem segredo Porque eu Porque eu Sinto Por ti Fica Não sentes Eu aviso o final Tempo Não mente Hoje o dia é mortal Tempo Tempo Em frente Hoje o dia é mortal Eu aviso o final Não me calo de vez Nem disfarço Nem disfarço Nem disfarço No medo Porque eu Sinto Por ti Eu aviso o final Fica, não sentes Eu aviso o final Tempo, não penso Hoje o fim é mental Temos em frente Hoje o fim é mortal Eu aviso o final Ora e entretanto então Moçada de balas para o Dinis Obrigado E eu, estamos mesmo quase a terminar o nosso espetáculo Mas então quero chamar aqui acima A comissão de festas, onde é que eles estão? Então, onde é que está o malta da comissão? Que venha cá acima, vá Deixem-se de vergonhas e venham cá acima Não dá para se esconderem porque vocês já não é com os cordolinhos pendurados Pois é, e venha cá o Mário Da Amazing Dreams, exatamente Como é que é? Ó maltinha da comissão, venham cá arriba Um chiquitinho Venham cá Mário Mais uma vez, muito obrigada por estarmos cá esta noite Venha cá Comissão, cá arriba Onde é que eles andam? Ó Raul, agarra neles Puxa-os Ó Márcia Pronto, estão aqui duas meninas Mas eu é que vi um senhor ir ali para trás Três, três Ó, porquê é que vocês não vêm? O quê? Três, três Três, eu vejo mal Pronto Não sei contar também Venham cá Ah, está a valer Pois é Venham cá cima porque nós não tocamos enquanto canos estiverem Vocês é que sabem Vocês é que sabem A turbinada Ai, está toda turbinada Onde é que está? Ai, vem eles Ah, 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 ah Mas nós vamos para a comissão Que hoje em dia não é muito fácil Mexer com coisas que envolvam dinheiro Não é verdade? Nem sempre se sabe se se consegue chegar àquela quantia do programa que se quer fazer Portanto, uma sala de palmas Porque eles tiveram muito trabalho E Deus queira corra tudo bem com este espetáculo Com o próximo e com os futuros Cá estão eles Sem vergonhas, sem vergonhas Só por acaso não vais pedir para eles fazerem um striptease? Não, isso já chegou ontem Ó, já está Olha, estás a ver que eles vão-se embora? Por que é que vocês dizem? Bora? Venham cá Ah, quer que eles puxarem? Olá Então, só vem um Tenho que puxar um a um Como é que é? O que estás a fazer, pá? Qualquer uma grávida O que estás a fazer, pá? Mas ela vem cá acima Vai ajudar a grávida, Dinis Vai, só a chefe ouro Mas quê? Até aí os homens Os homens Como é que é? Cá arriba, então Ai, a senhora grávida Venham cá, vá As casas estão ali Ali daquele lado Venham cá O que estás a fazer, pá? O próximo tema Eles vão aqui cantar comigo O que são, Val? Porque vocês conhecem Eu, vocês vão querer cantar O que estás a fazer, pá? Dança, pá Vocês estão muito calminhas Porquê? Vocês têm... O que estás a fazer, pá? A adrenalina Cansadas Também eu Óbvio também foi outro O que estás a fazer, pá? O que estás a fazer, pá? Oito horas a pé Hã? O que estás a fazer, pá? Deixa então aí Cansar, pá Ora, oito horas porquê? Oito horas a pé porquê? Peditório dos homens Oito horas a pé Uma salva palmas Para esta malta Oito horas a pé Fazer peditório dos homens Uma salva palmas Para eles Enches chouriços Estamos cá todos É bem-vindos Seja um homem Entre as mulheres É isso? Um homem entre as mulheres Agora Quer dizer Dois neste caso Agora Chegue-se de a Mário Não quero cá vergonhas E eu vi dizer Que os agentes Têm que cantar Agora também vai ter que cantar Estamos lá então Esta malta vai cantar comigo Porque vocês conhecem De certeza o tema Quero gostar já da cena Ora, as palmas, pá Quero ouvir Sem vergonhas Como é que é? É Olha, olha Eu acho que tens que vir para aqui Para puxar por ele Anda cá Anda cá Tome o teu coração E eu não so одним E eu não queri Meny, eu não sei Upro não Ele está Estudando E eu não sei E eu não sei E eu não sei Mas eu sou Não sou Mas eu sei Um mentality ожу Gina 落chy O importante E eu não sei Tem porque o O길 O O O O كم Caacha O O Hold on, I don't want to give up It doesn't make a difference if it may be all right We've got each other and that's a lot for us Oh, we have a free day Oh, we're living on a prayer Take my hand, we'll make it our way Oh, we're living on a prayer That's it, little Tommy got his six-wringing heart Now he's only king, but he's still making snow so tough Ooh, so tough Gina dreams of running away She cries in the night, mighty whispers Baby, it's all day Sunday, yeah Again! She says we've got to hold on A mark we've got It doesn't make a difference if it may be to take it or not We've got each other and that's a lot for us To the tentativa You can't get a shot Oh, we have a free day Living on a prayer Sing my hand Mais uma vez, como é que é? Living on a prayer Living on a prayer Eu não sou da guitarra Luz, se é claro Eu não sou da guitarra Eu não sou dum e do bateria Eu não sou da guitarra Eu não sou da guitarra I não sou da guitarra Os teclados Eu não sou da guitarra Amém. Agora, as palmas têm que ser para mim, vocês não fizeram nada, como é que estamos? Eu queria bater palmas para vocês, e bate pelo trabalho, mas não bate pelo trabalho aqui em cima do palco, como é que estamos? Eu vou-vos dar assim mais uma hipótese, olha, ora, chegam-se aqui, chegam-se aqui, só um bocadinho, está bem? É um ensaio geral, mas vamos cantar assim. Amém. Amém. Uma palma de palmas, que lá há muito gusto, lá quero estar assim um chiquitito com a gente, um chiquitito, adeus, adeus. Foi bom ter estado convosco esta noite, mas o que é bom, também chega ao fim. O Grupo Capital despede-se de todos nesta produção audio-globo. Para nós foi um privilégio, uma honra, animar a vossa festa. Uma vez mais, agradecemos a vossa presença, bem como agradecemos também o convite da organização e a forma como nos recebeu. Bem-haja a todos. E antes de ir embora, fica o convite. Para nos conhecer melhor, visite-nos em www.grupocapital.com e faça-nos um like na página do Facebook.